Se tá achando que vai me enganar Fazendo desse jeito tão gostoso Se quer que eu caia no seu golpe Só se for de novo, de novo Passeia com a boca, em meu corpo suado Me trancou sem roupa dentro do meu quarto Pense num chá pintado Se for pra me enrolar, me enrola em sua língua Se for pra me amarrar, me amarra em sua cama Se for pra me prender, me prende em você Se for pra me enrolar, me enrola em sua língua Se for pra me amarrar, me amarra em sua cama Se for pra me prender, me prende em você Esse é o briseiro sertanejo do Brasil Se tá achando que vai me enganar Fazendo desse jeito tão gostoso Se quer que eu caia no seu golpe Só se for de novo, de novo Passeia com a boca, em meu corpo suado Me trancou sem roupa dentro do meu quarto Pense num chá pintado Se for pra me enrolar, me enrola em sua língua Se for pra me amarrar, me amarra em sua cama Se for pra me prender, me prende em você Se for pra me enrolar, me enrola em sua língua Se for pra me amarrar, me amarra em sua cama Se for pra me prender, me prende em você Se for pra me enrolar, me enrola em sua língua Se for pra me amarrar, me amarra em sua cama Se for pra me prender, me prende em você Se for pra me enrolar, me enrola em sua língua Se for pra me amarrar, me amarra em sua cama Mas se for pra me prender, me prende em você Me prende em você Me prende em você Me prende em você